Digamos assim, as diferentes teorias sobre a origem do universo. Em outro vídeo anterior, a gente falou sobre as diferentes origens da vida. Então, aqui a gente vai um pouquinho mais atrás na questão da origem do universo. Então, a gente vai trabalhar, digamos assim, as diferentes teorias, da mesma maneira que a gente fez isso com a origem da vida. Nas teorias que envolvem a origem do universo, eu listei aqui a do átomo primordial. Essa é interessante porque o átomo primordial, muitas vezes a gente fala, ninguém associa qual teoria é essa. E ela é a do Big Bang, na verdade. Então, o átomo primordial tinha aquela ideia que a gente tinha uma partícula, um átomo hiperdenso, em hipertemperatura, que literalmente explodiu, dando origem ao que a gente chama de Big Bang. O que acontece assim? Essa teoria, a mais aceita, digamos assim, é que a gente usa para explicar toda a origem do universo nas escolas. E eu vou trazer uma informação. A origem dessa teoria, o Nemaitre, que na verdade foi o criador dessa teoria, um padre também. A gente já falou de outros cientistas aqui que tinham essa questão religiosa. O Gregor Mendel, que a gente fala muito na questão da genética. E o Nemaitre aqui, em 1931, ele colocou essa ideia do universo, digamos assim, essa explosão desse núcleo de altíssima densidade e temperatura. Aí o universo entrou em um estado de expansão e, claro, resfriamento e formação de matéria. Essa é a ideia principal. Na sequência, a gente vai entender. Tem um outro vídeo em que eu coloquei uma pergunta sobre uma teoria em que o Marcelo Glazer respondeu e explica melhor também como é que essa teoria do átomo primordial recebeu, digamos assim, o apelido de Big Bang. Uma outra teoria, ela acaba corroborando, digamos assim, ela concorda com a do Big Bang, que é a teoria do estado inflacionário. Na verdade, o universo, depois que ele explodiu ali, ele teve uma expansão muito rápida. Então, é uma outra teoria. Então, a gente tem a do átomo primordial, essa do estado inflacionário. Tem uma outra teoria bem interessante, que é a do universo oscilante, na verdade, em que ela coloca a questão do Big Bang ali como apenas o início de um processo. Isso acontece o quê? Que esse processo de expansão ainda está presente e que a energia que foi liberada naquela grande explosão ali, que deu origem ao universo, ela possui um limite. Isto é, nesse cenário, o efeito gravitacional, depois a gente pode ver mais sobre isso, mas o que é? Os corpos atuam com força contrária à expansão. Em algum momento, digamos assim, a força gravitacional vai se tornar maior que a energia da explosão. Quando acontecer isso, digamos assim, a gente está se expandindo, está perdendo energia e a força da gravidade vai se tornar maior em relação a essa energia. Aí, houve um processo de retração. Essa teoria recebe o apelido de Big Crunch, na verdade, que seria um grande colapso, porque vai ter um evento singular de novo, né? Vai retrair e novamente vai oscilar. Vai retrair e novamente expandir, né? Big Crunch vai dar origem ao Big Bang e assim vai. É uma teoria interessante, bacana também para a gente entender. Em hipótese alguma, ela refuta a questão do Big Bang, né? Ela só diz que vai chegar um momento que pode acontecer que a energia gravitacional vai ser maior que a energia ali de forma a retrair o próprio universo. Bom, dentro dessa aí que entra a teoria do estado estacionário, né? E foi a própria teoria do estado estacionário que cunhou a Big Bang ali. Mas a do estado estacionário, ele não coloca assim, não houve nem explosão, não houve expansão e não vai acontecer, por exemplo, uma retração, né? O universo é assim e vai permanecer assim, né? É uma questão mais estável ali. Mas no outro vídeo até ficou claro, né? Que depois de alguns adventos tecnológicos ali, ficou concluído que essa teoria, né? Não tem razão, assim, correta ainda de existir, né? Mas vale como contexto histórico, até porque o seu criador, né? Dessa teoria do estado estacionário, né? Acabou cunhando o termo Big Bang lá que é da teoria mais aceita aí. Então, aqui a gente conclui, né? As diferentes teorias sobre a origem do universo, né? Se associa muito ao que a gente já falou também sobre a origem da vida. E assim a gente vai, nesse aspecto, né? Respondendo algumas questões, né? Que nós, como cientistas, como estudantes, de uma forma geral, se faz, né? De onde o universo surgiu, de onde que a vida surgiu. E assim a gente vai entendendo todo esse mecanismo aí. E assim a gente vai, né?